Oi gente, bom dia, bom dia, e aí, como é que vocês estão? Sexta-feira, deixa eu tirar um negócio aqui, gente, tá bom? Pra quando chegar a mensagem, alguma coisa, eu não ficar pitando que eu tô um olho enquanto eu tô assistindo um vídeo que eu vejo chamando a Ave Maria da Agonia. Então vamos tomar um cafezinho aqui, né, hoje, tomando café pra vocês, feliz sexta-feira pra vocês aí. E ó, fiz aqui um beijuzinho de tapioca com mortadela. Quem gosta, eu gosto. Cadê a jovem, né? Tá dormindo, né, gente? De manhã, né? Já lavei roupa, já lavei uns pratos ali, já tomei um banho, e eu fiz essa tapioca com mortadela aqui, ó. Eu faço aqui, gente, nessa vasilha aqui, ó, tá vendo? Então, vamos comer beiju, gente, com mortadela, de café pretinho, fresquinho, né, ó. Hum... Hum... Um café, cintinho. Café fresquinho, acabei de fazer. Muito bom. Hum... Eu ia botar aqui dentro, gente, mas se não arranha, eu tô um coisa com essa panela, ó. Vocês nem sabem. Tá quente ainda. Ó. Hum... Hum... Muito bom. Deu um banho, princesa, tá aqui. Quer beiju, pedacinho? Já tomei um banho também. Lavei roupa. Lavei roupa não, gente. É uma roupa que fica de onde, da gente. Aí a gente lava. A gente lava não, e eu lavo. E banho... Da salgada. Não era pra ter botado sal, na próxima vez eu já sei. Mortadela de frango, gente. Eu peguei, só fiz só... É... Esquentei a mortadela aqui, dentro da frigideira. Depois eu passei o papel toalha e botei a tapioca, né? A tapioca não era pra ter botado sal. Eu fui botar sal, ficou salgada. Por quê? Porque a mortadela é salgada, né? Hã? Hum... Hum... Sextou... Salgada. Mas vou comer, eu vou espessar. Eu não boto muito sal na minha comida. O sol hoje tá maravilhoso, hein? Hum... Bom mesmo. Passo aí pra vir tomar café com vocês. Salgada, gente. Toma um pedaço aí, joga a doura aí, vai. Minha cara... Gente, um cheiro pra todos vocês aí, viu? Obrigada, coração. Hum... Hum... Quer, Pri? A mortadela, gente, é de frango. Calma, mamãe. Mamãe já deu um banho, gente. Nem eu. Calma aí. Deu um banho lá. Hum... Sal puro. Então, por uma vez, quando eu temperar a tapioca, eu não boto mais sal. Gente, você já comeu de tapioca. Hum... Você botando o queijo ralado nela, misturando. Pra fazer o beiju, é gostoso. Não precisa nem botar sal também, senão fica salgada. Hum... Eita, se essa minha pressão não vai subir. Ui! Ai, gente. Subiu a pressão que vocês caíram. Gente, o café derramou aqui, ó. Vocês viram? Eu não vou cortar esse vídeo, não. Vai assim mesmo, viu? Hum... Gente, deixa aí nos comentários se vocês tomaram susto. Ah, deixa aí. Hum... Acabei de tomar um banho, mas tô suando, viu? Hum... 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 Muito bom. Testou. Tapioca com cafezou. Não quer mais, minha filha? Graças a Deus, tá com apetite, então. Hum... Hum... Minha gatinha. Quem não sabe, gente, minha filha é princesa, viu? Minha cachorrinha. Ela tem um chameio comigo. Onde eu vou... Ela tá aí atrás de mim. Ó... Um cheiro pra todos vocês, viu? Hum... Muito bom. Ui, caiu. Um cheiro. Caiu o pará de mortadela. Gente, tá salgado o mortadela, vixi. Eu vou beber mais café na estante. Salgado demais. Gente, eu deixei o celular em pé. Sabe o que? Tem gente que fala, olha, toma café da manhã. Mostra pra gente, então, viu? Hoje, toma café da manhã. Hum... Não tem mais nada pra fazer. Eu botei umas coisas pra descongelar, pra fazer comida pra gente. Tem comida pronta na geladeira que eu fiz ontem. Só um negócio de carne, né, gente? Que eu vou fazer. Hum... Hum... Pegou, minha filha? Quer mais um pedacinho? Olha, minha negra. Não dá nadinha, viu, gente? Onde eu vou, precisa que ela tá... Um carrapato. Meu pé, um chuleiro. Dez voltas que eu dou, ela dá dez voltas. Às vezes eu tenho que deixar ela aqui fora, pra fazer as coisas de casa. Barricada. Passar pano. Ela fica no meu pé. Hum... Hum... Que bom. Hum... Quem gosta de café, ó? Não gosto de café fraco. Aqui, esse café tá adoçado com adoçante. Zero cal. Hum... Não gosto de café fraco, não, gente. Tá rindo? Ó... Bem forte, meu café. Acabei de fazer. Eu gosto de sentir o gosto do café. Tem gente que... Eu vejo cada vídeo aí. Não quase mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Parece um mijo de égua. Ralo. É porque já que eu sou acostumado, né, gente? Todo mundo... Ninguém é igual, né? Todo mundo... É... Gosta do que gosta. Cada um tem o seu, né? Eu tenho o meu. Eu gosto do meu. E claro que o meu eu tenho que gostar, né? Cada um tem o seu, né? Então, gente, é isso. Eu vou desejar pra você ter uma ótima sexta-feira aí. Maravilhosa. Que Deus proteja cada um de vocês. E a mim também. Vou ficar por aqui. Vou ver o que eu vou fazer na estante aí. Vou enviar esse vídeo pra você. Desculpa, porque ficou em pé. Bem rápido mesmo, tomando café. Ó... Um cheiro, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Certo? Fica com Deus, viu? Vai tomar uma hoje? Vai. Hoje eu não vou tomar uma. Eu não sei que dia eu vou tomar uma. Porque eu bebi em aniversário. Bebi em ano novo. Então, vou dar um... Não é tempo, gente. Vou dar pra outra semana. Porque eu tenho muitas metas. Tchau. Tchau, gente. Ai, gente. Tem dia que tá linda, né? Hum, eu já tô perfeita. Maravilhosa. Aqui tem um negocinho aqui... Um carocinho aqui no meu olho. Vocês ainda tão me olhando, né? Continuem olhando. Elogia aí. Manha, você está linda hoje. Radiante, né? Gente, tem dia que você amanhece. Você... Assim... Você tá sem energia, né? Energia ruim. Aí, gente... Aí joga essa energia ruim fora. Vai energia negativa pra lá. E chama energia boa. E começa a dar risada. Acabar um solzinho. Pra se alegrar. Pede pra Deus livrar da maldade do mundo. Da traição dos inimigos. Dos falsos amigos também. Que tem muito. É das pessoas ruins. E é isso, né, gente? É que Deus proteja a gente. Daqui a pouco essa energia volta ligeirinho pra você, ó. Não fica pensando coisas ruins. Não fica pensando energia negativa. Pensa coisas boas. Eu não vou dizer a você... Ah, Manha, você não pensa não, gente. Quem é que não pensa, né? Mas a gente tem que entregar tudo na mão de Deus. Porque todo mundo tem dificuldade na vida. Quem é que não tem dificuldade na vida? Pensa de pagar suas contas. Às vezes chega um recibo de água. Meu Deus, já chegou um recibo de água. Como é que eu vou pagar? Daqui a pouco chega um recibo de luz. Meu Deus, luz. Chega a data de pagar a internet. Chega a data de pagar um cartão, gente. Então nós temos que ter paciência e fé em Deus, viu? E é isso. Sexta, gente. Deixa aí nos comentários. Comenta. Beijo. O coração de vocês.